Eu acho que ela, pela simples existência dela, ela me infunde de esperança como mais ninguém no Brasil. A minha mestra, Marina Silva! Desde o primeiro contato que eu tive com ela, eu fiquei realmente impressionado. Marina aparece tecnicamente empatada com Aécio Neves no primeiro turno. Uma liderança calcada, acima de tudo, em compromisso ético. Ela tem votos, tem credibilidade, tem chances reais de levar as eleições para o segundo turno. É quase um milagre brasileiro. Se tem uma coisa que eu aprendi convivendo com a Marina, é que ela não é pautada por propostas que resultem em ganho eleitoral. Deus quer nos dar mais que uma cista básica. Ele quer nos dar um banquete. O Brasil viveu uma escalada de consumo e isso acabou aguçando a percepção do nosso déficit de cidadania. Para participar do banquete, eu preciso confessar. É aí que o Brasil tem que dar o salto. Para assumir a condição de filho de Deus. A escola pública, o posto de saúde, o hospital, a delegacia, o presídio. Porque todos somos criaturas de Deus. A macroeconomia é pré-condição para que nós possamos agir. Mas, para ser filhos, nós temos que adotar a Deus como nosso pai. Alguma coisa profundamente errada aconteceu nas finanças públicas brasileiras. O governo Dilma se meteu em tamanha confusão que nós vamos ter que voltar a insistir em algo que já deveria ter sido superado. Que é restabelecer o tripé macroeconômico. Porque o Brasil vinha num bom caminho. Eu me refiro à formulação e implementação do sistema de metas inflacionárias, que foi uma grande conquista do segundo mandato do Fernando Henrique. Há um compromisso de austeridade fiscal que também começou depois da crise cambial de 98 e o câmbio flutuante. E foi assim que a presidente Dilma respondeu a pergunta sobre se o governo abandonou o chamado tripé macroeconômico. Quando que o Brasil teve 378, entre 376 e 78 bilhões de dólares de reserva. Por isso, queridos, nunca foi abandonado. Um abraço. Um dos elementos do tripé é a autonomia do Banco Central. Enquanto prevalecia essa autonomia, ela era de natureza operacional. Havia um acordo tácito de que o executivo não interferiria nas decisões do Banco Central buscando o cumprimento da meta. Essa autonomia pode ser reforçada se você formaliza a independência do Banco Central. O sistema de metas está baseado num princípio que se chama ancoragem das expectativas. As pessoas têm que acreditar no centro e que o centro vai ser cumprido. A palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente está com uma inflação alta, artificialmente controlada e não só por preços defasados, mas também por câmbio sobrevalorizado. Com a economia retomando uma trajetória ascendente de crescimento e com o gasto público crescendo menos do que o PIB, a gente no tempo vai corrigir isso. O custo de fazer vai ser ter que aceitar que as tarifas públicas ficaram defasadas, que os gastos públicos vão ter que ser melhor controlados. 570 viaturas para o patrulhamento de rua. É um investimento de 107 milhões de reais. E entender que o Brasil fez isso duas vezes com sucesso no passado recente. A cabeça da Dilma ainda é a da formação que ela teve. A nossa geração toda foi deformada e isso foi um subproduto do regime militar. Eu deixei de estudar a economia como eu deveria na faculdade porque eu só queria estudar marxismo-leninismo. Um regime militar obscurantista como nós tivemos não deforma só quem está no poder, deforma também quem está contra. O paroxismo disso foi o bolchevismo na Rússia de Sarista. Por que não apareceu na França, não apareceu na Inglaterra, não apareceu nem na Alemanha algo parecido? Porque o ambiente democrático arejado não dá margem para essa deformação. Esse é o meu ministério e eu sempre peço a Deus que mantenha aquilo que é o seu propósito para a minha vida. Mas eu nunca vou me esquecer de estar num grupo de estudos liderado pelo Aloysio Mercadente e a gente rachando os textos filosóficos do Mao Tse Tung a maior maravilha da história da filosofia. Eu não sei. Eu não sei.